Programa da Jô Oferecimento Probel, sempre a sua melhor escolha Star Motos, sua concessionária Honda no Acre Jet Telefonia, agente exclusivo Oi Madril, qualidade nos mínimos detalhes Elenorte, materiais elétricos Carrara, mármores, granitos e pedras decorativas Acre Publicidade, aqui você é bem visto V8 Veículos e Pop Show Eventos A Jô A Jô A Jô A Jô A Jô Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A Caixa Econômica Federal promoveu um café em homenagem aos magistrados. Deixa eu conversar aqui com Aurélio Cruz, superintendente da CEF no Acre. Parabéns pela iniciativa, Aurélio. Muito obrigado, João. Mas parabéns mesmo para os nossos magistrados. Foi uma semana especial dessa semana dos magistrados que a Caixa institucionalizou em todo o país. E eles estão realmente ao momento de reconhecimento que a Caixa faz para eles. E esse café da manhã realmente é para a gente reconhecer esse trabalho de muito resgate da cidadania em prol da melhoria da qualidade de vida aqui do povo acriano. Celebrando um bom relacionamento com a Justiça? É, e estreitando esse relacionamento que ele é muito importante para a Caixa. Com certeza é importante para o povo aqui do nosso estado, para o povo brasileiro, é como um todo. Parabéns. Muito obrigado. Marcelo Bassetto, vice-diretor da Justiça Federal, prestigiando o café em homenagem aos magistrados. Parabéns. O que achou da iniciativa da Caixa? Muito obrigado. Muito interessante. Eu acho que a própria reunião dos juízes é muito interessante. Uma homenagem que nós agradecemos imensamente à Caixa Econômica Federal. Enfim, é oportunidade de nos reunirmos, de trocarmos ideias, que é tão raro. Ficamos nós todos nos nossos gabinetes o tempo todo e raramente nos reunimos. Isso também é muito interessante e agradecemos imensamente a homenagem da Caixa Econômica. É um momento de confraternização, mas aproveito a sua presença para anunciar as novidades da Justiça Federal para esse segundo semestre de 2011. Nós temos, enfim, do próprio CNJ, o cumprimento das metas do CNJ, a meta 2, que é o julgamento de todos os processos ajuizados até o final de 2006. Essa é a meta 2. Do ano passado nós cumprimos integralmente e desse ano também a pretensão é de cumpri-la integralmente até o final do ano. Além de outras metas. Nós temos também algumas questões interessantes. Por exemplo, agora, segunda-feira, eu estou indo à Brasília, numa reunião do CNJ, para apresentar novamente, na verdade, um projeto nosso que venceu os três prêmios nacionais mais importantes de qualidade do judiciário, que foram o Inovare, uma menção honrosa do Inovare, o prêmio de qualidade do judiciário do ano passado, o prêmio nacional de qualidade do judiciário também nós vencemos, e esse ano o prêmio nacional de estatística, que foi o único órgão judicial do Brasil de primeira instância a receber, foi a quarta vara do Acre. Enfim, nós vamos apresentar esse projeto que vai ser utilizado no ensino à distância pelo CNJ. Foi segunda-feira na Brasília. Para quem está em casa, o que significa o CNJ? O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, que foi criado em 2004, que visa congregar a administrativa, congregar não, efetuar uma fiscalização administrativa e funcional dos juízes e conferir uma unidade ao Judiciário Nacional, analisar não só administrativamente o Judiciário Nacional, mas tentar implementar algumas práticas administrativas novas, que têm contribuído imensamente para a melhora do Judiciário Brasileiro. É um prazer conversar com você, Marcelo. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Parabéns a vocês pelo trabalho. Eva Evangelista, Pedro Ranzi, olha, homenagem aqui em dose dupla para vocês, que são mais que merecedores. Parabéns. Muito obrigado, a Secretaria da HSE, a Caixa Econômica Federal, por essa abertura, e a nossa diretora da escola, o desembargador Eva, que abriu o espaço do curso de formação para esse momento de confraternização. Mas acontece o curso, não é isso, Eva? É um curso de gestão em unidade de poder judiciário, por uma mestra da Fundação Getúlio Vargas, graças à iniciativa do nosso presidente do Tribunal de Justiça, que deseja adotar os magistrados da melhor capacitação, justamente para a melhoria da prestação jurisdicional. Pois é, a ESMAC está sempre promovendo grandes cursos, né? É, a cada dois meses, o Tribunal de Justiça, pela ESMAC, proporciona a capacitação dos seus magistrados. Parabéns, viu? Muito obrigada. Uma data muito especial para vocês que estão sempre em destaque, parabéns. Todos os operadores de direitos, os advogados, os promotores do Ministério Público, os procuradores, todos nós estamos de parabéns, que é um momento de encontro, juízes federais, juízes do trabalho, nesse momento aqui estarmos juntos. E agradecer a Caixa Econômica por essa oportunidade de estarmos juntos na festa. Muito obrigado. Saixa Econômica por essa oportunidade de estarmos juntos na festa. E aí